Como foi ter recebido a notícia que ia ser bispo? Aham. É porque assim, eu tenho uma tese, uma tese de brincadeira, tá? É. Que pisou no mestrado, no doutorado, já tá com o pé na cova. Não, não, não é assim. Brincadeira. E fora do... quando é em Roma... Não, mas é só brincadeira. Até o Papa Francisco tem mudado um pouco isso. Ah, isso é verdade. É verdade. É verdade. Os padres que não tem... Isso, claro. Mas assim, já existiam ventilações. Olha, padre Carlos, se prepare, talvez... É, às vezes... Prepara pra mitra, aquela cor... Mas chegou de sofrer... Às vezes, não. Às vezes existe esse murmurinho aí. É certo. Que não deveria haver. É. Porque o nuncio, ele consulta muitas pessoas. Quando alguém propõe um nome, é que um processo é assim. Alguém fala, esse padre é bom. Manda uma carta pro nuncio. Genérico, é bom, ele é bom. Esse cara é bom, por isso, por isso, por isso. O próprio bispo também diz, esse cara é bom. Certo. Esse padre é bom. Aí... E o nuncio faz uma pesquisa. O nuncio cede informações pra muita gente que provavelmente conhece esse padre, pra ver se, de fato, ele tem as condições, etc, etc. Depois ele monta um dossiê, fala, acho que esse padre lhe manda pra Roma aí. E aí nem Roma se decide, se aprova ou não aprova, etc. Mas tudo isso é feito sob o segredo pontifício. Então, a rigor, as pessoas consultadas não deveriam nunca falar nada sobre isso. Mas, às vezes, alguém dá com a língua nos dentes. Então, comigo aconteceu isso, alguém falou, mas eu falei, bem. Mas isso, passaram dois anos sem nenhuma notícia falar. Isso aí deve ser... Sei que news. Sei que news. Até que chegou um dia que... Recebi o telefone da nunciatura. A secretária, a moça que atendeu o telefone, olha, ele tava fora. Eu tenho um recado aqui, deixa eu ligar pra nunciatura. Aqui tá o telefone. A nunciatura? Ih? Eu fui lá no diretório, passei, se era o telefone, era o telefone da nunciatura. Fui conferir. Aí fui conferir. Aí eu liguei. Aí eu liguei aí, minha estrela que atendeu, me perguntou o telefone. O nunci? Não falou, o senhor é o padre Carlos e tal? Eu sou, sim. Eu tô sozinho aí? Eu estou, sim. Então, eu tenho uma boa notícia pra dizer pro senhor. Boa notícia. Fapa Francisco nomeou o bispo da cidade de São Paulo. O senhor aceita? Assim? Olha, mas assim, Dom Giovanni? Não, assim mesmo. Mas por telefone? É mais prático. Por telefone é mais prático e tal. Aí eu pedi pra ele, pelo menos, um tempo pra pensar. Ele falou, amanhã o senhor tem que dar resposta. Um tempo gigante. Mas ele veio um dia pra dar resposta. Sim. E é assim, quer dizer, então, você pra ser padre, você estuda pra caramba, né? Você tem que fazer filosofia, seminário, teologia. Foram pelo menos sete anos. E você se prepara, vai ser padre. Como é que faz um padre? Aprende a celebrar a missa, aprende a pregação, aprende isso, meu amigo. O uso de pastoral. Pra ser bispo, você recebe o telefone e fala, você é bispo. Agora você vai ter que aprender. É assim. O curso é na prática. O curso é na prática. Mas tem um retiro que se prepara, né? Tem um curso de uma semana em Brasília, na CNBB. Certo. É interessante. Porque a gente vai passando por diversos setores. A gente tem contato com diversos bispos, né? Cada um de um aspecto da formação. Então, eu tenho outro curso em Roma, dos dez dias também, isso é muito interessante, né? Também junto a bispos nomeados no mundo inteiro, né? Mas tem um retiro pra preparar pra ordenação, que é uma coisa mais pessoal, né? Cada um faz o seu retiro. Quem que brigou de chão? Pode dizer, não? Não, eu aproveitei. Eu aproveitei que lá, no intervalo lá do... Entre a telefonema do bispo, do anúncio e a nomeação, tinha um retiro dos membros da frelazia. Ah, isso. Membros negros e padres que tem todos os anos, tinha um retiro lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Então, eu fui lá, fiz o retiro lá dentro, tá vendo? Ah, que mais... Mas tudo lá escondido, ninguém podia saber, ninguém podia saber. Tudo no segredo. Então, agora, nós vamos ficar com o coração esperando aonde será a nomeação do bispo de Ocesano e Dom Carlos, se Deus quiser, né? Se assim, nosso senhor quiser, né? Se Deus quiser. Nossa, o senhor se aperreia com isso? Não, tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo, né? Estar na missão, estar na igreja, aquilo que quer, né? Porque, assim, bispo auxiliar não é todo mundo que gosta de passar por muito tempo. Eu acho que... Mas, como o senhor disse, a gente aprende também a fazer... Primeiro. O importante é... Brincadeira. É brincadeira. É bastante trabalho feito, né? Isso é importante. É, não, isso aí é verdade mesmo, né? O que é isso aí? É... O que é isso aí?